Bom dia meu povo, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, Vinicius Federzoni Tô aqui na Dom Pedro, sentido Igaratá Já vamos gravar o caminhão do parceiro aqui Descendo a Dom Pedro aqui Descendo a Dom Pedro, sentido Igaratá Tem 90 entregas pra fazer Bora que bora É isso aí Sem pressa Travando o parceiro aí Bora que bora Aí eu dou valor e acho massa, hein? 112 12 Esse tá tombado no chão É isso aí, tamo aqui em Igaratá O dia tá bonito 8h40 da manhã O carrão tá sujo ainda porque eu já vou pegar a terra E bora começar os trabalhos Bora que bora Começar as entregas aí Que Deus abençoe e nos proteja, nos guarde Caçando uma entrega aqui O GPS me mandou na localização Mas não era aqui Tive que subir esse morro aqui de ré O carro não ia subir não Vai vendo que morrinho legal Mas a casa É pra ser na rua de baixo Eu tô em Igaratá Olha isso Eu subi de ré Isso aqui e ela patinou um pouco ainda Eu tô com Meia carga ainda Deve ter uns 200 quilos Mas vai vendo Vai vendo O morro Deus no livro Pra você ver como é que a câmera aí tá inclinada A mãe da Da bimboca Mas eu acho que a casa da mãe é ali Mas ali dá pra ir de frente Deixa eu me informar Cada lugar que não se enfia Quase não foi O meu carro ainda é arqueado O meu carro ainda é arqueado Então a frente levanta um pouco menos Mas quando a Fiorino levanta a frente As duas rodas tendem a entortar para dentro Olha isso Olha esse morro Como é que faz a entrega num lugar desse Me explica Vai esquecer Nem sobe isso aqui Vou ter que ir a pé Meu Deus do céu Que buraco que essa mulher mora Olha isso Eu não vou nem tentar subir Tá pesado Não vai subir Por fim Arrisquei isso aqui Acho que vai Mas depois não dá pra vir mais nessa entrega não Deus no livro Que bimboca doida é essa Casa da mulher é pra ser por aqui Ó Tem casa ali ó Isso aí é maluco Isso aqui é o final do mundo Você tá doido motorista Deixa eu ver se eu acho a casa dessa mulher agora Aí ó Vocês acham que é fácil Onde eu tô Vindo daquela estrada ali Olha tem uma pistinha de moto bacana ali Tá vendo Que legal Vindo daquela estrada ali Deixa eu ver se eu acho a casa da manhã aqui Ó pra vocês verem A entrega ali ó Você é doido motorista O lugar é bonito Mas o problema é o acesso É isso aí A braba aqui ó Eu vou gravar saindo da entrega Só pra vocês terem uma noção Vocês viram aquele morro que eu desci ali Ó aquela estrada lá ó Eu vim de lá A mulher mora aqui na esquerda Eu tô colocando esse modo panorâmico aí Porque eu acho legal Ele abre bem a imagem Dá pra ver até meu rango aqui ó Minha marmita O restante das entregas Você tá doido E isso aqui ó Descendo Descendo o morro aqui Cara Eu gosto de sítio Desses lugares assim Mas que é o fim do mundo Quem olha Quem vê a gente falando Acho que não é tanto né Olha os lugares que entram Você tá doido Geralmente quando tem Essas valetas assim ó Aqui é uma íngreme Que eu desci Dá um medo Do carro tombar A marmita descendo Corta aqui minha filha Dá um medo De um carro tombar Da Fiorina Que ela torce inteirinha Vou tirar do suporte Aqui pra vocês verem Ó Porque de novo Os bastidores É isso aí Os bastidores É isso aí Tamo em Garatá Tem mais Dois sítios Pra fazer Em Garatá E depois Eu vou pra Nazaré Eu vou Andar mais um pouquinho Apesar que aqui agora A estrada tá boa Quando a estrada tá assim É um tapete O duro é quando você pega Aqueles morros ali Você tá doido Não sei como é Que o carro subiu Que aquele primeiro Que eu desci No começo do vídeo aí Ele Ele Eu tive que subir de ré Não, não sobe não Mas tá bom Isso aí Bora que bora Escutando Bom Escutando um reggae Aqui Aí Pra descer Vai que vai Mas pra subir Como a frente Fica leve Aí ela É mais difícil De tracionar Mas aqui ainda A estrada Tá sensacional É isso aí A hora que eu tiver Beirando o rio ali Eu volto com vocês Aí ó Falei pra vocês Que aqui é bonito Ó Cachoeira Fiorina Aí ó Até vontade de lá Nada Imagina a temperatura Que não tá isso aí Ó o barulho Tem coisa melhor Que isso aqui não É isso aí Interior Você vê essas coisas No meio do nada Aqui já é ó Caidinha d'água Ali um cachorro Bora Isso aí é o Mikael Encontrei o primo aqui Na Dom Pedro Vamos junto Até o tal De Itatiba ali Sentador Motorista Bora que bora Aí ó Isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês Tem um rapaz Pescando ali Ali ó Fiorina A minha entrega Numa casa ali Atrás Ali Mas é isso aí Ó Fiorino O tal do brasileiro É um porco Cheio de lixo aqui Ó Que dó O povo vem Não cata E ó Vem aqui só pra gravar Ai que coisa mais linda Ó Ó Ó Ó Ó Olha isso Transparente É isso aí Ó É isso aí Ó Que coisa mais linda Deixa eu ver uma foto Aqui Uma vez vim aqui Com os primos Pra nadar Pra curtir Aqui é gostoso É isso aí Eu vou Encerrando o vídeo Por aqui Certo Agradeço Todo mundo aí Quem não se inscreveu Ainda se inscreve Clica no joinha E até o próximo vídeo